Diz o avô, lutando de um cachorro Cala a boca Não tem esse camão de milho aqui, eu tenho medo de morrer Calma Calma a mão de milho, eu estou dizendo de você Eu tenho medo de morrer E tu apanha? Vai comer essa comida Eduardo já contratou uma bata de bucha já Não, ele não quer O que? De vinhão Tá vindo Eduardo já Tá vindo Se tu triscar a mão de milho, tem ele junto Eu convertei, trago bem com o Paulinho Paulinho O colega de Z O jão de Z Aí tá vindo Lá em casa Tem que ver o que fez lá E eu vou lá fora Vou mandar milho cortar a energia de tua cara que ele botou Vou mandar ele proibir você pegar Ele botou Não, quem botou lá a energia foi Quem botou na gelar Foi Eduardo, o moço Eduardo que pagou Milton só deu os fios Quem botou na gelar Milton só deu os fios, não foi? Mas não dá sim Hein? Ele só deu os fios O fio é na marra O fio dele Rosado Também Mas peraí, quem instalou? Deu os fios Quem deu o padrão? Hum? Pra puxar a energia lá Não dá sim Tá lá o Ó Ó Tá lá porque é do posto Ele tá certo Ele toma as pinhinhas dele, mas sabe, moço, derrugar as coisas Sabe nada, ele é muito treiteiro Ele já pagou aqueles dez, os trinta reais que você emprestou a ele? Quem? Aonde, moço? Tu sabe como o coco, tu sabe como o coco tava devendo aí? Ele já pagou, Eduardo, os cem e você? Tu quer saber como o coco tava devendo aí? Cinquenta contas Aquele ministro, meu dinheiro foi Ah, foi Ó, ó Cucu Comprou três meses Bicho Milhão cem Bicho Bicho Não dizia que é o juro, cinquenta É o juro, é o cinquenta do juro Vem, bicho, vem Vem? Então tem que ter o juro Que Eduardo emprestou sempre a tua Aí você demorou pra pagar Pra caçar, rapaz Naquele que dá um Eu não tô recebendo o dinheiro Ah, foi o ano passado, Eduardo Hum? Foi o ano passado isso aí E me deu o duelo a semana passada ainda Ô, tá, filha Mas... Filho de Deus Filho de Deus Ah, é muito enrola Não, o coco é malandro, rapaz Mas ele falou que você pegou trinta contas na mão dele até hoje, não pagou? Não, isso aí ele esqueceu Toda a tua cara, ó Que tu me deu fome de conta Sim Que tu me deu fofo, fofo, fofo Foi dado de Teregonha Dado não, e o... E o dado de lado, filho da Marocca Não Tá feio? Não paga ninguém não, Eduardo Olha, tá lembrando, tá vendo? Tô aqui Com o cara o que? Pequenininho 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 E era cachorro E ainda Não quer ser homem hoje Não, coco, moço É coco mesmo É coco, coco Ah, era cachorro Ah, e continua ainda E continua ainda cachorro Era pequenininho E cachorro ainda Tá lasgado Agora a família Pegou cem reais na sua mão Não pagou ainda Hein? Pegou cem reais e não pagou Pagou pela metade E nem o juro E o juro Olha, o juro Moro é... É lá na gola Pagou Pagou Obrigado.